Quer o melhor conceito na avaliação do MEC? Quer a instituição mais tradicional e inovadora da região? Você que escolhe o seu futuro do seu jeito. Ensino de qualidade, tradição e inovação, só o URCamp tem. Conheça nossos cursos presenciais. Agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre o curso de enfermagem. Nós podemos atuar em vários locais. Temos também exército, marinha, aeronáutica, os consultórios, as auditorias, os hospitais, saúde pública. No curso de enfermagem, nós já temos as aulas práticas que iniciam no laboratório, onde nós temos toda a estrutura hospitalar. Ali, eles conseguem trabalhar nos bonecos, onde eles fazem todos os procedimentos da enfermagem, procedimentos específicos do enfermeiro. Onde vão, posteriormente, para o estágio hospitalar. No hospitalar, eles trabalham diretamente com os pacientes. O enfermeiro, ele é um gerenciador do serviço onde ele se encontra. E, para isso, ele tem que ser um profissional crítico, reflexivo, preocupado com a qualidade do atendimento.